É o bom e o bonito Pirulito sai ao pai Ou será que sai à mãe Só eu sei a quem ele sai Sai a ele e a mais ninguém E um pouquinho a todos nós também Nós também Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Sei que tu és bom rapaz Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Andas sempre a todo gás Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Sei que tu és bom rapaz Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Andas sempre a todo gás Pirulito sai ao pai Ou será que sai à mãe Só eu sei a quem ele sai Sai a ele e a mais ninguém E um pouquinho a todos nós também Nós também Pirulito, pirulito Pirulito, outra aqui nas pirulito Sei que tu és bom rapaz Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Andas sempre a todo gás Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Sei que tu és bom rapaz Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Outra aqui nas pirulito Andas sempre a todo gás Mas pirulito tu tens de acreditar Que de vez em quando vais aprender a dar Um passinho atrás Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Sei que tu és bom rapaz Pirulito, pirulito Pirulito, pirulito Outra aqui nas pirulito Andas sempre a todo gás Trava lá Eu sei que tu és capaz Pirulito, pirulito Pirulito, pirulito Pirulito, pirulito Pirulito, pirulito Pirulito, pirulito